O partido não é um fim em si mesmo, é um objetivo, é um instrumento para trabalharmos e para respondermos aos desafios que enfrentamos. Creio que nos últimos anos se mostrou a necessidade de um partido da Esquerda Europeia forte, em que toda a gente possa participar e sentir representada, em que possa dar-se voz a quem não tem voz, em que se possa combater os mesmos de sempre, os do sistema. E é por isso que é tão importante termos este nosso Congresso, é por isso que é tão importante sermos reforçados deste Congresso, porque uma União Europeia solidária, uma União Europeia coesa, uma União Europeia que vá para além da União Europeia, precisa seguramente de um partido de Esquerda forte e esse é o partido da Esquerda Europeia.